Eu sou o professor Everson Dennis, sou o coordenador do curso de Engenharia de Computação do Instituto Maior em Tecnologia. Engenharia de Computação é a combinação da engenharia eletrônica, ciência da computação, telecomunicações e gestão da tecnologia de informação. A principal diferença entre os cursos de ciência da computação e engenharia de computação é que ciência da computação está mais voltada à criação de modelos matemáticos e desenvolvimento de software, além da questão de infraestrutura. Enquanto que engenharia de computação tem a base matemática, de cálculo, física, que corresponde ao núcleo fundamental do curso de engenharia, mas principalmente que o engenharia de computação pode atuar na área de desenvolvimento de software, mas principalmente na integração entre hardware e software. Na formação profissional, o aluno contará com disciplinas de eletrônica aplicada, sistemas embarcados, telecomunicações, redes e computadores, sistemas operacionais, banco de dados, engenharia de software e linguagens de programação. Nos dois últimos anos, o aluno tem um pacote de disciplinas que direciona a sua área específica de interesse, que são chamadas as disciplinas eletivas. Algumas das disciplinas, ou algumas das áreas que eles podem seguir, são desde a área de software, sistemas eletrônicos, redes e computadores, e telecomunicações, gestão e tecnologia de informação. Os principais diferenciais que podemos destacar no curso, nós temos grandes corporações parceiras da MOA, tanto voltados a softwares de simulação, softwares voltados a gestão de projetos, equipamentos, infraestrutura e apoio educacional. A MOA possui uma excelente infraestrutura de laboratórios, que vão desde a área de eletrônica, microcontroladores, programação de hardware, sistemas embarcados, área voltada a software, algoritmos, programação de jogos, programação de dispositivos móveis, e a área de infraestrutura, envolvendo aí desde telefonia IP, cabelamento estruturado, infraestrutura de redes, segurança da informação e gestão de projetos. O corpo docente do curso de engenharia e computação é composto em sua grande maioria de mestres e doutores com experiência no mercado do trabalho. Estatísticas comprovam a escassez de mão de obra nos setores de tecnologia da informação e engenharia e computação. E por isso, houve a necessidade da criação desse novo curso que será oferecido a partir de 2013. O engenharia e computação tem uma gama muito grande, muito ampla, de aplicações e organizações em que ele pode atuar, desde uma área de tecnologia, no desenvolvimento de softwares, área de entretenimento, algoritmos, mas ele pode atuar também numa área automobilística, no desenvolvimento de computadores de bordo, sistemas de injeção eletrônica, área de rastreamento de veículos, ele pode atuar também numa área petroquímica, química, mas também na área de construção civil. Então, hoje, com os prédios inteligentes, com shopping centers, que precisam muito de soluções de integração de hardware e software, para que os dispositivos possam se comunicar entre si. O curso de engenharia e computação é oferecido no campus de São Caetano do Sul, no período diurno, com a duração de cinco anos. O curso de engenharia e computação é um professor. O curso de engenharia e computação é um professor. Tchau.